E aí, você está fazendo suas atividades ou até mesmo uma situação de sobrevivência e você está sem comida e seu único recurso é provido da natureza. E aí, o que tu vai fazer? Hoje a gente vai trazer aqui de uma forma bem prática e simples como confeccionar uma armadilha para pegar pequenos animais. Lembrando que a gente não está aqui incitando nenhum movimento em relação à caça, apenas em caso de sobrevivência, ok? Então, frisando bem isso, tá? A gente vai só testar a armadilha aqui, mostrar o funcionamento dela e, em caso de sobrevivência, você pode utilizá-la, certo? Então, bora para a prática. Então, aqui, pessoal, a gente vai precisar basicamente de três itens. A corda, né? Esse aqui, no caso, é um rolo de barbante. Você pode utilizar também para corte ou outro tipo de corda que você tiver. Por isso, é bom sempre ter um pedaço de corte no seu kit ou sempre que você for para a região de mata, certo? E a gente vai usar um tronco, mais ou menos dessa forma, e um outro desse tipo. Geralmente, eu uso um menor, mas eu vou pegar o maior aqui para ilustrar mais fácil para vocês, ok? Bom, e para a gente utilizar como alavanca, né, para prender o animal, a gente vai precisar de um, de uma árvore, vamos dizer assim, de um ramo, de um galho que esteja ainda verde, né? Porque ele vai ter, ó, a elasticidade de puxar, né? E, com isso, prender a nossa, vamos dizer, o nosso animal. Agora, a gente vai pegar a nossa, o nosso ramo, o nosso galho, vai dar um nó bem firme, né, porque vai ser ele que vai segurar o animal. Então, eu aconselho vocês a escolherem uma árvore, né, jovem, bem firme, ou seja, que consiga segurar bem o tipo de animal que você acha que tem no local, ok? Então, aqui, ó, amarrei bem de forma simples, que ela vai ficar bem presa, aqui foi o nosso ego mesmo, normal, e agora a gente vai para a fabricação do gatilho. Então, nós vamos fixar essa madeira desse modo no chão, de modo que fique bem firme, ok? Então, aqui, para isso, eu peguei um outro pedaço de madeira, e vou bater aqui. Então, o nosso próximo passo vai ser pegar o outro pedaço de galho que a gente fez, né? Você vai tensionar o seu, a sua árvore, de forma que você vê que ela vai estar com uma pressão legal, e fazer a medição de mais ou menos onde vai ficar o gatilho. O gatilho ficará aqui, ó, nessa curvatura, nesse ângulo aqui do galho que a gente fica, o sono sobe. Então, vou medir aqui, vou dar algumas voltas aqui, né, e dar um nó. Ficou excelente, pessoal. Vocês estão vendo aí? Então, aqui, ó, eu dei o nó, né, fiz a medição, e está com uma pressão boa, né? E agora a gente vai fabricar o outro gatilho, a outra parte do gatilho, que nada mais é do que um pedaço de galho, de forma que a gente fixe essa madeira, né, porque quando o animal vier passar nessa trilha, ou então você colocar algum tipo de fruta, ele vai acionar e a armadilha vai funcionar. Então, vamos lá. Fica mais fácil de vocês visualizarem. Eu coloquei, ó, mais um pedacinho de galho no chão, né, que está servindo de base para o gatilho. Nada mais eu fiz do que isso, pegar o galho, dar uma fixada aqui no chão e apoiar ele aqui junto com o gatilho, ó. Olha como é que o gatilho está. Eu dobrei ele em volta da nossa, do nosso esquadrinho aqui, vamos dizer assim, e ele está fixando ali, ok? Então, basicamente é isso. E com isso, vocês podem ramificar esse tipo de gatilho, né? Essa aqui é a forma simples, mas não muito eficiente, porque, às vezes, o animal, para ele ser capturado, ele vai ter que esbarrar nesse gatilho. Então, a gente, seria bom, né, nós aprofundarmos mais ele. Ou seja, eu vou colocar vários galhos aqui, né, e a gente coloca a comida por baixo, né? Então, vamos simular aqui. Vou dar uma limpada aqui, né? Então, a gente vai colocar vários galhos aqui por cima, de modo que não desarme, né? Vamos ver, geralmente ela desarma, tomara que não. Então, aqui, lembrando que eu estou fazendo de uma forma bem simples, ok? E aqui de baixo a gente coloca a comida, de forma que fique bem em cima dos galhos, tá bom? E agora a gente vai fazer o laço, que vai pegar o animal. Basicamente, você vai fazer um nó, dois nós, né? De forma que fique esse formato de círculo, para a gente fazer o laço. Por quê? Depois a gente vai passar aqui por dentro, ó. Então, o que eu fiz? Peguei a própria corda, passei por dentro, De forma que forme um laço, certo? Por quê? Na hora que a gente acionar ele e ativar, o animal vai ficar preso aqui. A gente vai posicionar o laço dentro de onde a gente vai colocar a isca, né? Ou quer deixar a isca. E, basicamente, vai acontecer de na hora que o animal pisar no gatilho, ele vai ficar preso, certo? Então, basicamente, é isso. Eu recomendo, né? Sempre a gente utilizar cordas de nylon, né? Por quê? Elas são melhores para elasticidade, ou seja, elas prendem mais o animal. Não seja que o barbante seja ruim, não, tá vendo? Ele fixa bem. E o animal debatendo aqui, com certeza, ele não vai sair. Bom, e com isso, pessoal, o que a gente pode fazer? Nós podemos trabalhar variações de gatilhos, ou seja, eu coloquei só um na diagonal para o animal pisar. A gente pode colocar um na diagonal e vários outros intercedendo ele para aumentar a nossa área de gancho, ou seja, para o animal pisar com mais facilidade e disparar mais rápido. Lembrando que a gente tem que colocar o laço dentro dessa área de gatilho, ou seja, porque na hora que ele puxar, pegar o animal. Então, basicamente, a nossa armadilha de laço é isso, simples de fazer, com uma corda e galhos, né? Você faz. O ideal é ter uma faca também para fazer os entalhezinhos na madeira. Mas, basicamente, é isso, muito simples e a variação fica com vocês, né? Tem muita gente que, desse mesmo ponto de armadilha, consegue fazer várias outras. E o ideal, depois que você fazer, é tampar bem o local e deixar tudo de acordo com o ambiente natural, para o animal se sentir mais confortado de chegar na sua armadilha. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o joinha, inscreva-se no canal e apoie a gente aí. Lembrando, a caça é proibida em todo o território brasileiro, né? O único, vamos dizer assim, a única caça que é liberada é o controle do javali. Lembrando que o javali é uma praga. Então, vamos ser conscientes aí e utilizar somente em caso de sobrevivência, beleza? E eu aconselho vocês a treinarem também. Vem para o mato, treina sempre a fazer essas armadilhas, aciona com a mão mesmo, não precisa de animal. E aí você vai treinando suas habilidades, que é o principal foco de um preparador, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Uma ótima semana para vocês.